O som dos sinos é inconfundível e encantador. Há séculos eles fazem parte da cultura religiosa. Na igreja da matriz da cidade de Itapecerica, o sino mais antigo foi fabricado no ano de 1750, em Portugal, e chegou à cidade em 1887. Ele é pesado, é preciso muita força. E proteção aos ouvidos. De perto, o som é muito alto. Afinal, os sinos têm um papel fundamental para a população. Os sinos é uma tradição importantíssima na igreja. Eles servem não só como sinais práticos para chamar o povo, mas eles contribuem também com a sua sonoridade para a celebração dos mistérios de Cristo. Cada cidade antiga tem seus toques próprios. Por exemplo, você vai a São João do Rei, há os toques próprios da cidade de São João do Rei. Mariana, Ouro Preto, Itapecerica também, tem seus toques próprios. O bater dos sinos tem o mesmo significado, mas a modernidade chegou nos templos religiosos. O trabalho é mais fácil por ser tudo automático. Bem diferente das outras igrejas, aqui a modernidade chegou por ser automático a máquina. A gente só comanda através de cordas, como se fosse um relógio comum, mas bem mais fácil. Por esse comando aqui, a gente faz o acerto dos quatro relógios que tem na paróquia. Mesmo com o trabalho automático, se engana quem pensa que a rotina de Evandro é fácil. Há 15 anos, ele sobe diariamente 323 degraus para chegar ao topo da igreja. A responsabilidade de Evandro é enorme. Se bater fora de ordem, já se nota uma diferença. Principalmente na parte da manhã, onde o pessoal aqui que trabalha fica esperando as batidas para levantar. E se bate errado, já vem aí a reclamação. Mas faz parte do ofício. A sonoridade do sino, ele representa justamente a palavra de Deus que se propaga por todos os cantos. езжando in. A senhora é muito feliz. Não é apenas um tempo... A senhora é muito feliz. A senhora é muito feliz. An doughnão é um tempo para você. Aroubário não é muito feliz.